Agora vamos ver a mágica dos meninos. Vem desaparecendo. Chester, olha pra mim. 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 minhas cartas 50 anos depois da notícia O que você sabe? Ahoj! Ahoj! Então vamos nos conhecê-se! O que é isso? Peixão! Vou mostrar agora! Por favor! Você é uma terra que... Se você pode me rir, eu vou levar você hoje. É muito engraçado, vamos lá! Stop! Ahoj! 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 Você puta f***! Não é muito bom! Ahoj! 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Vá a gente pra cá? Tem drinks? O que você tem? Não. Vamos começar com o superfície do Mundial. Então com o melhor por este ano. Noa Lysa. Vamos começar com o melhor por você. Quando ele fez a equipação da campeona, ele foi só na terceira place. E aí E aí E aí O que está, pinche gato? Ah, já saiu. Aí estava. O que é isso? Você pensou que você ia fazer isso? Você ia fazer isso? Eu vou te dar uma olhada Show me your bad dog Eu não quero ver nenhum de esses bons homens e bons homens sentindo para um cookie Show me aquele bad dog Eu quero o que quem está no final 50 de ação Eu vou comprar 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 Alô, você está vendo? Ou eu vou comprar Tchau. Tchau. Oh, 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 oh. Oh, that's so cool. oi 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 o Tchau, tchau, tchau. 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 Might as well have a fucking 8-inch lift kit on the fucking truck. Thanks. I think he's walking up his other hand. Here we go. Yeah. I think he's walking up his other hand. I think he's walking up his other hand. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Piper! Baby, você won! Piper! Mimic, você não é um husky! Get in the house! Mimic, come on! Let's go! Oh, você tem que dar aquele coca também! E se você não me engança! Você me engança! Sim, eu disse que o chandelão era derrubar! Eles te chiam? Você te chiam? Sim! E eles disseram que você... Você me engança! Meu cachorro é tudo, Jack! Telecomando! Caramelo! Cendinho! Banana! Finocchio! Não, espinha aqui agora! Agora, olha isso! Wow! Isso é f***ing sick! I love building PCs Fuck he stole your chain and jumped on the He got that shit on him Hey Oh 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 E aí . . . Tchau, tchau. Estou sentindo, sim, muito distinguído. Hands in. Yeah! Não, meu filho, você é o de última geração, meu filho. Olá! O edudo! O que está tudo? Não, meu filho, você é o de última geração, meu filho, você é o de última geração. Não, meu filho, você é o de última geração. Não, meu filho, você é o de última geração. Não, meu filho, você é o de última geração. Não, meu filho, você é o de última geração. Não, meu filho, você é o de uma geração. Não, meu filho, você é o de última geração. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh my god Dude, there is no way this single beaver built this whole fucking thing. That is incredible. Knees. What do you want to do? I don't like it. E aí O que é isso? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma